Música 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 Boa noite, a paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém? Quem está feliz com Deus nesta noite, dá um glória Se não está, vai sair nesta madrugada, amém? Glória a Jesus A Bíblia diz em 1 Samuel 2,4 Que o arco dos fortes foi quebrado E os que tropeçaram foram fingidos de força Olha para esse irmão que está do teu lado Diga para ele assim, hoje Hoje Deus não vai perder tempo quebrando flecha, diga Mas ele está indo de encontro ao arqueiro Desarmando teu adversário Ele não entendeu Pegue na mão dele e diga para ele, hoje Diga Deus não vai perder tempo quebrando flecha Ele está indo de encontro ao arqueiro Quebrando o arco Para te dar vitória nesta Madrugada Isso é só para quem acredita Vamos louvar um hino bem conhecido Aleluia E eu quero profetizar que o Deus dos deuses Ele está presente aqui E tem milagre nesta madrugada, amém? Existe um Deus no céu Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá para imaginar Não dá para comparar o seu grande poder É desse jeito Ele faz o que ele quer Soberano e forte até Ele ganha luta sem precisar lutar Hoje ele entrou na sua guerra e fez cansar Teu inimigo Declare nesta madrugada, vai Jeová Quem ele é? Jeová É o Deus de paz Deus de glória Jeová Ele marcou esta madrugada hoje Pra mudar a história Hoje aqui Hoje aqui E quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a bênção Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E as piene de soprar Faz o inferno esporte Ele sempre resolve Sem ter reunião Pegar o homem sem Deus E dar o banho de um sal O seu braço é capaz De guardar o normal Esse é o tempo dos teus E quando Deus quer fazer Ninguém pode Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sofrer Faz o inferno esporte Ele sempre resolve Fica o homem sem Deus O seu braço é capaz De parar o trovão Ele faz Ele faz o que ele quer Soberano e forte Há uma luta Glória aqui Ele ganha luta Sem precisar lutar Ele já venceu esta luta E faz cansar Teu inimigo Declare nesta noite E vai Jeová Deus de vida E de vitória Jeová É o Deus de paz É o Deus de glória Jeová Vai mudar A sua história Hoje aqui Hoje aqui Hoje aqui E quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a bênção Faz o profeta entregar Mas a nuvem descer Faz a água subir E se ele sobrar Olha aí Olha aí Olha aí Ele sempre resolve Sem ter reunião Terra ao homem Sem Deus E derruba um sal O seu braço é capaz Esse é o Deus dos deuses Mas quando Deus quer fazer Quando Deus quer fazer Quando Deus quer fazer Quando Deus quer fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Quando Deus quer fazer Faz a água E se ele sobrar Ele sempre resolve Pega o homem sem Deus E dá um banho de um são O seu braço é capaz De parar um trovão Esse é o Deus dos deuses Mais forte vai Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a bênção Faz o profeta entregar E se ele sobrar O inferno vai explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Ele pega Ele pega E dá um banho de um são O seu braço é capaz De parar um trovão Esse é o Deus dos deuses Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei 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 Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Quem adorarei Quem adoratou aqui Quem adoratou neste início de madrugada Tem, tem Se tem esmoço Uma reação aí vai Levanta tua mão E adore E adore E adore E adore E adore E adore 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 Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ninguém vai me calar Te adorarei Que coisa linda Jesus Quando chegar aí no céu Ninguém vai me calar Te adorarei Ai linda quem tirarei Minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Mais uma vez Mais uma vez Vai Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Pegue na mão desse irmão que está do teu lado se você puder Mas pega ligado Pega dando glória Pega ligado dando glória E diga pra ele se prepare Porque a nossa história Diga Vai mudar Vai mudar Vai mudar Diga pra ele, diga pra ela Se prepare Porque a nossa história vai mudar Ela não entendeu Diga pela mãe, te acalma A história do teu filho vai mudar A história do teu casamento vai mudar Vai mudar Quem pode levantar a mão pra adorar Levanta a mão desse crente Levanta a mão desse crente dando glória Ligado Há uma nuvem de glória e enquanto a igreja glorifica Tem livramento na casa Enquanto a igreja adora Tem livramento O varão do livramento está aqui O varão do livramento está aqui O varão do livramento já chegou Sou viúva e não tenho mais filhos Vocês não têm motivos pra ficar Minha esperança foi levada pelo vento Só Deus sabe meu sofrimento Estou desampadada Orfão do livramento está aqui Volte pra sua família Pra recomeçar Roseli 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 Escuta Olha a resposta Olha a resposta de Ruth pra Noemi Escuta Noemi me apeguei a você Por favor não peça pra eu ir Estive contigo no início da caminhada E vou contigo no início da caminhada E vou contigo até o fim Noemi Não peça pra que eu vá Eu estou decidida Eu estou decidida a te acompanhar Onde tu fores irei eu Onde tu pousares pousarei eu Noemi teu Deus é o meu Deus Tá entendendo? Noemi teu Deus é o meu Deus Se for pra chorar no vale Nós vamos chorar Se a caminhada no deserto Nós vamos te caminhar Com alimento ou sem alimento Eu vou te acompanhar Noemi Nossa história vai mudar Mais uma vez Onde tu fores irei eu Onde tu pousares pousarei eu Noemi teu Deus é o meu Deus Noemi teu Deus é o meu Deus Se for pra chorar no vale Nós vamos chorar Se a caminhada é no deserto Nós vamos caminhar Com agenda ou sem agenda Eu vou te acompanhar Eu quero profetizar Que a história vai mudar A história vai mudar A história vai mudar A história vai mudar Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Noemi Nossa história 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 vai mudar A igreja vai Onde tu fores irei eu Onde tu pousares pousarei eu Noemi Noemi Meu Deus é o meu Deus 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 Pega na mão do varão Vai Pega na mão do varão Pega na mão do varão Pega na mão do varão É na mão do varão É na mão do varão Pega 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 Ele chegou 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 pra disfarcer Chegou pra disfarcer Olha aí Olha aí, 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 olha aí Eu te convido, entra, 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 entra nesse bando Do pai, do filho, do espírito seu, eu te convido, vai, entra nesse bando, vai Entra, 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 olha aí o varão te convidando pra entrar Noemi, nossa história vai montar, Noemi, nossa história vai montar Oh Noemi, Noemi, nossa história vai montar Noemi, levanta tua mão que eu quero profetizar Oh Joquebete, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir, o choro do meu, oh Joquebete Moisés não vai morrer, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai morrer Moisés não vai morrer Eu posso ouvir Eu posso ouvir Eu posso ouvir Eu posso ouvir Quem tá ligado da glória Eu já vou entregar a minha oportunidade Mas se você puder Vira de frente com esse crente aí do teu lado Vira Vira de frente pra esse irmão que tá do teu lado Vai Ô glória Se não der pra ir de dois em dois Vai de três em três O negócio é profetizar É profetizar É profetizar O grandão tá na casa O grandão tá na casa O grandão tá na casa Não vai haver morte na tua casa Não vai haver morte na tua casa Não vai haver morte, não vai Deus tá fechando o covo aqui hoje Dando livramento É livramento Ele tá dando livramento Dando livramento E eu quero contar de um até três Como ato profético E quando eu chegar no três Você vai pegar na mão do teu irmão Vai dar o lugar Dando glória Eu profetizo Eu profetizo Se preparem Teve crente que já entendeu Ele já entendeu Ele já entendeu Ele já entendeu Eu digo um Pode se preparar Cadê o crente dando glória? Eu digo dois Pode glorificar Pois quero dar glória Que toda sepultura Vai fechar É dois Vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória Olha aí Mistura glória com aleluia Vai 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 É três Pega na mão dele Vai 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 Pega na mão do varão Pega na mão do varão Pega 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 Pegou 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 Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Pega Pega na mão do varão Pega Pega na mão do varão Uma mão do varão Pega Eu te convido Eu te convido Do pai, do filho, do Espírito Santo Eu te convido, entra, pode entrar Que o varão tá convidando Que o varão tá convidando Que o varão tá convidando É difícil a caminhada, mas estou contigo É na hora do sofrimento Que se conhece um amigo Noemi, descanse aqui, pois vou trabalhar Vou colher as brigas pra nos sustentar De repente algo aconteceu O dono das terras apareceu E perguntou, Boaz, quem é aquela ali? Alguém respondeu, é Ruiz Ele é Nora de Noemi É desse jeito que Deus vai fazer Vai usar gente grande pra ajudar você Meu Deus fez algo sobrenatural A catadora de esprigas virou dona do milharão Ontem, irei, irei, irei Vai mudar, vai mudar, vai mudar A história vai mudar A nossa história, ela vai mudar Oh, Glória!